Fala, Carlão, de hoje está aqui em Ribeirão Preto, onde está acontecendo o segundo Beef Point Summit, ou Beef Summit, como o mercado acostumou a chamar. Lotado com um buca total, casa cheia, mais de mil inscritos no sucesso absoluto da pecuária de cortes. O que mostra que a atividade está bombando e que todo mundo, pecuaristas, consultores, técnicos e todos os profissionais aéreas estão em busca de informação de qualidade. E informação de qualidade é o que todo mundo que veio aqui no Beef Summit saiu daqui recheado. Fala, Carlão, de hoje vai ficando por aqui.